Vem aí ele! Quem? Xão Bahia! Xão Bahia! Trabalhei o ano todinho, de janeiro a dezembro, e agora eu vou viajar! Se bora mãe, se bora pai, eu ganhei uma passagem, agora eu vou de avião. Se bora mãe, se bora pai, a vovó tá arrepiando lá no meio do salão. Se bora mãe, se bora pai, o vovó vem cachaça e a vovó vem champanhe. E o pobre não tem sorte mesmo, diz aí meu rei! Eu ganhei uma passagem de avião, vai para a voltadinha que eu sei de jegue. Eu ganhei uma passagem de avião, vai para a voltadinha que eu sei de jegue. Ai que jack bonk, corre pra danar, quando chega na areia e ele começa a peidar. Ai que jack bonk, corre pra danar, quando chega na areia e ele começa a peidar. Ai que jack bonk, corre pra danar, quando chega na areia e ele começa a peidar. Se embora mãe, se embora pai e a vovó tá arrepiando lá no meio do salão Se embora mãe, se embora pai e a vovó bebe cachaça e o vovô bebe champanhe E o pobre não tem sorte mesmo, diz aí meu rei Eu ganhei uma passagem de avião, vai para a voltadinha que cê de jegue Eu ganhei uma passagem de avião, vai para a voltadinha que cê de jegue E aqui já que bom, que corre pra danar, quando chega na areia ele começa a peitar Eu? 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 Aqui é gente bom, que corre pra danar, quando chega na areia ele começa a peitar Aqui já que bom, que chega na areia ele começa a peitar Aqui só toca sucesso Eu ganhei uma passagem de avião, vai para a voltadinha que cê de jegue Eu ganhei uma passagem de avião, vai para a voltadinha que cê de jegue Ai que jegue bom, que corre pra danar, quando chega na areia ele começa a peitar Ai que jegue bom, que corre pra danar Quando chega na areia ele começa a peitar Ai que jegue bom, que corre pra danar, quando chega na areia ele começa a peitar Simbora mãe, simbora pai, eu ganhei uma passagem, agora eu vou de avião Simbora mãe, simbora pai, a vovó tá arrepiando lá no meio do salão Simbora mãe, simbora pai, a vovó bebe cachaça e o vovó bebe champanhe E o pobre não tem sorte mesmo, diz aí meu rei Eu ganhei uma passagem de avião, vai para a voltadinha que cê de jegue Eu ganhei uma passagem de avião, vai para a voltadinha que cê de jegue Ai que jegue bom, que corre pra danar, quando chega na areia ele começa a peitar Ai que jegue bom, que corre pra danar, quando chega na areia ele começa a peitar Ai que jegue bom, que corre pra danar, quando chega na areia ele começa a peitar Ai que jegue bom, que corre pra danar, quando chega na areia ele começa a peitar Programa Festa E aí, tudo bem? Rapaz, e essa música, você fala o quê? Ó que jegue bom, que corre pra danar, quando chega na areia ele começa a peitar Eu? Jeguinho, é pra você Tô fora A música foi feita pra você, tem jeito não E foi assim que eu cheguei em São Paulo É, ele é conhecido aqui por isso Esse jegue do Nordeste, é? É É, legal, então ele aguenta a peitar então Pois é, a música foi feita pra ele A música foi feita pra ele então, viu? Foi Mandar um abraço aqui pro Caju e Castanha, que tá tocando bastante essa música na Rádio Capital Ah, um abraço pros nossos amigos Caju e Castanha, você além de cantor é produtor Sou produtor musical e técnico de gravação e mixagem Aí sim, hein? Mil e uma utilidades Mil e uma utilidades, não igual Bombril, mas igual... Deixa o seu telefone pra contato É 981-78-5359, São Paulo Mas eu vivo por aí Quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço pro Neryvan Silva, né? Eu que trabalho com projetos culturais Eu fiquei sabendo, parece que ele já é um homem forte aí pra gente na cultura, hein? Com certeza A gente sabe que a cultura precisa de pessoas competentes e a política precisa sair as pessoas sujas e entrar pessoas limpas Com certeza E o Neryvan já conheço, é uma pessoa que pode nos representar Apesar de ser pré-candidato E mandar um abraço pro nosso amigo Iran 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 Pra ir correndo por aí, fazendo trabalho por todo lado E a gente agradece a galera do Nordeste, que tá tudo por aí São Paulo inteiro, do Sul, do Norte E a gente, é um trabalho que a gente faz e tenta fazer da melhor forma possível Bacana Obrigada pela presença Volte sempre no palco do Festa Popular Eu que agradeço Você é uma princesa, tá representando bem o seu pai aqui nesse programa Obrigada, viu? Volte sempre no palco do Festa Popular Beijo Obrigada Obrigada E agora, Binho, solta o som pra gente, vai Solta o som que eu vou fazer Vão com o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta E você chorou, quase morreu Jurou que seu amor...